O Piauí tem dois dos 15 trechos de rodovias federais mais violentos do país. Os dados foram divulgados ontem pelo IPEC, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O relatório aponta que, em média, só no ano passado, houve uma ocorrência a cada quilômetro de rodovia federal no estado do Piauí. Os trechos considerados mais críticos estão nas áreas urbanas da capital, das BR-316, que ocupa o nono lugar, e da BR-343, que ficou com a 15ª posição no ranking. Olha só aqui os trechos mais perigosos em Teresina, entre o quilômetro 0 e o quilômetro 10, onde foram registrados 473 acidentes no ano de 2014, com 7 mortes. E aí a gente tem o trecho da BR-343, entre o balão da Usina Santana e da Tabuleta, trecho urbano aqui na cidade de Teresina. Foram registrados, no ano passado, 511 acidentes com 5 mortes.